Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso das palavras politics e politician. Let's get started! Politics significa política. Politician significa político. Repita as frases em inglês. Ele ama política. He loves politics. Eles não têm interesse em política. They do not have interest in politics. Ela queria entrar na política. She wanted to go into politics. Não sabemos muito sobre política. We don't know much about politics. Muitas pessoas são indiferentes à política. Many people are indifferent to politics. Ele é um político. He is a politician. Ele não tem o perfil para ser um político. He is not cut out to be a politician. Eles não confiam em políticos. They don't trust politicians. Ele não foi um bom político. He was not a good politician. Aqueles políticos são corruptos. Those politicians are corrupt. Fantastic work! Espero que tenham gostado dessa prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e no nosso podcast Melhor de São Inglês. Obrigado por assistir! Practice every day and until next time!